Pessoal, ó, eu realmente não esperava que ninguém acertasse a questão de cara sozinho, de forma alguma, mas nem nos meus melhores sonhos. E não é por vocês, é porque a matéria, da maneira como ela está sendo apresentada e na correria que a gente faz, só se o cara tivesse desde o começo do ano já trabalhando os circuitos de resistores, ou seja, o cara teoricamente tem que saber resistores para poder entender o que vai acontecer aqui. Se já tinha uma lacuna lá, então é natural que o pessoal tenha dificuldade. Uma coisa eu esperava, que vocês conseguissem tentar me imitar, sabe, de diminuir o circuitinho, ó. Por exemplo, 6 mais 6 em paralelo deu 12, depois 12 com 4 eu fiz aquela soma esquisita, aí deu 3, virou 3, ó. Isso eu esperava de fato, no fundo do coração eu esperava. Então o aluno deveria perceber, ó, tá em série, em série se eu quiser fazer o equivalente, não importa se tu não sabe o macete ainda, mas que tu saiba usar essa fórmula, tu tem obrigação matemática de conseguir usar essa fórmula. 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, tirou o MMC que é o próprio 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu for inverter os dois lados de novo, 20 dividido por 5, deu 4. Como era micro, continua micro, para. Quer dizer que, ótimo, quem fez o macete eu fico mais orgulhoso ainda. Quer dizer que isso aqui se transformou num sujeito de 4 micro, para. O cara de baixo foi abduzido, sumiu? Não, ele continua ali. 2, micro, para. Ah, mas esse cara sumiu. Não, as coisas não somem na física do além, elas têm que continuar até o final. Obrigado. Eu falei para a galera do outro, da outra turma, porra gente, eu não vou mais me irritar com vocês que vocês não merecem. Eu vou simplesmente sair. Eu expliquei para eles. Eu expliquei para eles que os mil reais que eu ganho por mês aqui, para vir aqui uma vez por semana, não significa nada na minha vida. Em aula particular, por semana, eu tiro muito mais que isso, por semana. Ou seja, é muito mais assim, eu amo a empresa, eu gosto da galera com quem eu trabalho aqui. Essa empresa foi uma das primeiras empresas maiores que me abraçou, um merda, que não tinha nem canudo, eles deixavam vindo a aula, entendeu? Então, porra, eu tenho uma ligação especial com a empresa. A galera que está dormindo, que não está fazendo exercício, eu quero que vocês se fodam. Quem é fadio e não está fazendo exercício, é o teu filho da baixa que eu estou falando. Eu quero que vocês se fodam, porque se tu não é pai e acompanhar os estudos dele, não vai ser eu que vou fazer o papel de pai. E eu me irritei outras vezes com vocês aqui, mas muitos de vocês não merecem, tem poucos que merecem o meu suor de irritação aqui. Então, a vontade de manter um chuchizinho é eu ir embora. Imbora, foda-se, eu arrumo outro cara para dar aula de física, está cheio de cara para dar aula de física aí. Aí eu fiz isso na outra turma com um aluno, porra, professor, mas o legal é tu doidão, é tu? Aí a galera, ah, aí eu adociei, fiquei mais suave e continuei ao língua. Mas tu vê, cara, se não é um aluno ou outro pedindo silêncio por mim, cara, a minha vontade, cara, eu juro, é bater no vadio que está conversando. É bater, mas não me dá porrada, é botar o bumbum, que é criança pequena. Bota o bumbum, para com isso, vai, vai, com a mão aberta para não machucar, está entendendo? Mas pensa nisso, cara, é muita imaturidade, pai. Tu não percebe, pai? Porra. Então, olha só, agora olha só, esses dois aqui deu quanto? Oh, quatro, cinco, seis, que complexo, hein, tem que somar, seis microfaradais. E esse aqui sumiu? Não, porque as coisas não somem na física. Doze microfaradais. Ah, mas que bonitinho que está ficando o circuito, hein, era nojento. Aí eu somei esses dois, oh, que meio que ficou. Aí eu somei esses dois, ah, mas está ficando bobinho mesmo. Sessenta, agora o golpe final, como é que eu vou juntar o seis com o doze? Equivalente, vai dar três de doze. É isso aí, um sobre equivalente, um sobre seis, mais um sobre doze. Ou, bota no lugar do seis, dois de doze, mais um? Três. Três de doze, doze dividido por três? Quatro. Quatro. Eu queria muito, do fundo do coração, que a galera conseguisse, por conta própria, chegar nesse quatro microfaradais. A partir de agora, é só ficar usando a definição de capacitância e voltando no circuito. Uma coisa de cada vez. E eu preciso, para esse retorno, lembrar que em série, a carga é a mesma. E em paralelo, a DDP é a mesma, a voltagem é a mesma. Aí fechou. Aí fechou. Quanto tempo eu tenho, galerinha? Professor, vai ser tudo o contrário dos resistores? São duas aulas? Vai ser tudo o contrário dos resistores, o que era igual e o que era grande? Não, não. Inclusive, resistores em série, a corrente era a mesma, agora a carga é a mesma, são coisas similares. Em paralelo, a DDP era a mesma e agora continuou em paralelo, a DDP é a mesma. Então, a única coisa que inverteu foram as fórmulas para achar o equivalente. Pessoal, C é igual a Q sobre V. Eu estou olhando para esse circuitinho resumido. Quem é a capacitância? 4 micro. A carga eu quero descobrir. Quem é a DDP? 60. Está dividindo? Passou? Multiplicando. A carga no equivalente é 6 vezes 4, 24, 240 micro coulombs. Só que eu não queria saber a carga no equivalente. Eu queria saber a carga no 1, no 2, no 3, no 4. Essa carga é desse. Esse cara tem essa carga. Mas quem mais tem essa carga? Os caras que o originaram estão em série. Então, eles têm essa carga também, tanto o de 6 quanto o... E esse de 12, ele está desde o começo do circuito, né? Uou, então eu achei que a carga do capacitor 4 é 240 micro coulombs. Beleza? Se eu sei a carga e sei a capacitância, o que eu posso calcular? A voltagem. Aí precisa estar organizadinho. C4 é igual a Q4 sobre V4. O C4 é 12 micro. A carga 4 é igual a do equivalente, 240 micro. Dá para achar o V4? 240 micro dividido por 12 micro. 12 micro dividido por micro, a lula. 24 por 12, 2. Uou! 20 volts. Achei que aqui é 20 volts. Pensa comigo. Se eu tenho 60 e esse cara está absorvendo 20 volts, quanto que sobra para esse outro? 40. 60 menos 20, 40. Usávamos ou não usávamos esse raciocínio com resistores? Não. Igual. Se esse cara é 40, mas eu não quero, esse cara nem existe, não existe esse cara. Não me interessa saber que ele tem 40. Mas volto um pouco mais. Esse cara está representado por quem? Por 4. Ah, e eles estão em paralelo. Ah, então eu sei que tanto um quanto o outro recebe 40 volts. Mas esse cara de 4 nem existia. Ah, mas esse já existia. Ele é o que a gente chamou de C3. Descobri que o C3, que o V3, obrigado. Já que eu sei a BDV3, vê se é muito complexo. C3, Q3, V3. Quem é o C3? 2 micro. Qual é a carga 3, já sei? Quero saber. E qual é o V3? 40. 40. Está dividido, passou? Q3 é igual a 2 vezes 40, 80 micro coulombs. Meu Deus, estamos na boca do gol. Aqui ficou quanto? 80 micro coulombs. Me ajudem, por favor. Mas o dia que tu pegou que a V3 era 40, eu perdi do ele. Não tem problema. Que esse aqui é 40? É. Eu primeiro achei que esse cara tinha 20. Fiz 60 menos 20, sobrou 40 desse. Esse é o equivalente desses. Então tem 40 volts. E como é em paralelo, é a mesma com o TDP. Certo? Beleza. O que mais, pessoal? Mas ele não tem... Essa aqui tem quanto? É, né? Isso aqui é 40, isso aqui é 40. Esse cara está sendo representado. E quando é em série, a carga é a mesma, não é? Eu vou pegar o equivalente do 1 e do 2 e vou achar carga nele. Olha o que eu vou fazer. C1, 2. Por que C1, 2? Porque é o equivalente do 1 e do 2. Eu estou falando desse cara, tá? Essa notação é internacional, professor? Não. Acabei de inventar. Qual é a capacitância do equivalente do 1 e do 2? 4 micro. A carga que eu quero descobrir. Qual é a TDP atuando neles? 40. Está dividido, passou? Então a carga do 1 e do 2, que é igual, é verdade, mas só a carga que é igual. 4 vezes 40, 160 micro coulombs. Como esse cara armazena 160 micro coulombs e ele está representado por dois que estão em série, só por isso eu posso afirmar que a carga do 1 e a carga do 2 é 160 micro coulombs. Como é que eu faço para finalizar? Exatamente. Usa C1 igual a Q1 sobre V1. C2 igual a Q2 sobre V2. Capacitância do sujeito 1? 5 micro. Carga que ele tem? 5. 160 micro. Vou calcular o V1. Corta o micro, o mi. V1 igual a 160 sobre 5. 20 mais 12, 32. E pensa bem, se dos 40 volts, 32 estão aqui, quanto que só vai para cá? 8. 8, 40 menos 32, 8. Cara, essa questão é ultra completa. Palavra de honra, eu duvido no vestibular tu encarar uma mais difícil do que essa de capacitores. Duvido. Se tu treinar um pouquinho, tu fica fera nela, cara. Tipo, um dia vai acontecer, tu fazer uma dessa, outra dessa que fácil. Tu vai desdenhar dela. Palavra de honra. Com todo mundo é assim. No começo tu mil, que foda, que difícil. Aí na outra semana, mil, tá difícil ainda. Passa um tempo, o cérebro se acostuma, fica bom. Palavra de honra. Mas tem que treinar. E o ideal seria semana que vem, cara. Me entupir de pergunta dessa física assim. Todas que tu quiser, escolhe. Minha mãe mandou do Ita. Todas. E tem umas que são boas. Tem umas aí que eu já gaguejei. Algumas vezes. Muito bem. É até que horas essa aula? 11 e 10. 10, tenho 4 minutos. Pois é. Esses estão em paralelos. Esses estão em paralelos. E os resultados deles, os equivalentes, vão estar em sério. Com essa aí? Ô, pessoal. Lá na página 52, a 53 é da UFSC. Muito bonitinha nesse estilo aí. Acho que não tá tão apimentada quanto essa. Mas vale a pena tu arriscar. Página 52, exercício 53. É isso aí. Não é fácil, não. Ô, galerinha! Agora, lá no Brasil, é isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.